Pô, Luca, eu não sei o que eu faço hoje, cara. Não sei se eu compro, se eu pedalo, se eu compro uma bicicleta, se eu compro uma bicicleta, se eu compro uma bicicleta, se eu tô com muita paixão, eu não sei, cara. Se eu tô tendo musculação, tô doida hoje. Nossa, o que é isso, mulher? Deixa de ser desequilibrada. Tem bom melhorar? Eu acho que é melhor a gente fazer alguns exercícios de propriocepção pra melhorar isso aí. Vamos lá, então. Exercícios para propriocepção. São aqueles exercícios que vão aumentar a nossa consciência corporal em relação ao espaço, tá bom? E pra isso, nós usaremos a meia bola hoje. A Mel já começou fazendo um agachamento com os dois pés em cima da meia bola. Tudo bem? Mantendo a coluna bem reta, eu faço um movimento de agachamento até o meu quadril chegar na linha do joelho. Muito bem? Faremos cinco movimentos e no final dos cinco movimentos eu vou segurar em posição isométrica. Eu vou agachar e segurar por dez segundos lá embaixo. Isso. Dessa forma, eu tô trabalhando toda a musculatura de forma isométrica, sem movimento. E melhorando a minha própria excepção. Podemos fazer essa sequência de cinco movimentos por dez segundos de isometria, quatro vezes. Tá bom? Lembrando, essa é uma série, hein? Podemos fazer três séries, dependendo do seu condicionamento. No próximo exercício, faremos o avanço isométrico. Então, eu vou parar na posição do avanço, com o pé à frente e o outro bem afastado lá atrás. A perna da frente apoiada em cima da meia bola. Eu vou segurar a posição isométrica lá embaixo. Isso. Nós podemos fazer seis séries de vinte segundos pra cada perna, tá bom? Então, olha, gente, pra aumentar o grau de dificuldade, eu posso fazer a movimentação dos braços. Como nós aprendemos na última aula, a movimentação dos braços de corrida, lembra? Flexionados a noventa graus. Muito bem. Como conhecemos lá da ginástica, faremos o aviãozinho. Eu vou apoiar uma perna só sobre a meia bola, vou inclinar o meu tronco pra frente e deixar a minha outra perna totalmente estendida, tentando manter o equilíbrio sobre a bola. Isso. Seguro por vinte segundos e faço a alternância de membro, tá bom? Nesse exercício, a gente vai desenvolver resistência muscular isométrica, estabilidade e fortalecimento das articulações que envolvem tornozelo, joelho e quadril. Tudo bem? São só vinte segundos. E agora, desenvolvendo força e resistência abdominal, hein? Nós vamos nos posicionar com as mãos, os cotovelos apoiados sobre a bola. Eu vou abaixar o meu bumbum e manter o meu tronco todo alinhado, bem retinho. Fazer toda a força no meu abdômen, tá bom? Respirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Toda vez que eu soltar o ar pela boca, eu contraio bem forte o meu abdômen, pra desenvolver mais a resistência do músculo. Nesse exercício, de novo, vai depender do seu nível de condicionamento, o tempo de estaticidade. Ou seja, eu posso segurar por vinte, trinta, quarenta segundos, dependendo do condicionamento de cada um. Nós podemos fazer por quatro séries. Vamos lá, hein, Mel? São só dez, hein? São só dez. E aí, gente? Nesse exercício, nós vamos desenvolver força de membros superiores e estabilidade de todo o tronco, tá? Só que nesse caso, a meia bola fica virada ao contrário. A Mel tá fazendo exercício com os joelhos apoiados no chão, o que é mais fácil. Seis, sete, oito, nove, isso, e dez. Muito bem. E aí, Mel? Nossa, tô super equilibrada agora. Muito bem, pessoal. Esse foi o treino de hoje. Até semana que vem.